Logo cedo, candidato ao governo de São Paulo pelo PMDB, Paulo Skaff, acompanhou a votação do ex-prefeito e candidato ao Senado, Gilberto Kassab, ao lado do vice-presidente Michel Temer. Por volta das nove da manhã, Skaff chegou ao Colégio Escola Britânica para votar. Ele veio acompanhado da esposa Luzia, dos cinco filhos, três netos e também de Kassab. Ao final da votação, Skaff evitou falar das pesquisas e disse estar confiante. Eu estou muito feliz hoje e eu tenho a impressão que nós vamos ter e poder ter realmente um segundo turno, onde abre uma grande possibilidade para o eleitor conhecer mais profundamente as propostas dos candidatos, enfim. Rede TV, eleições 2014.